Cartola, vou fazer o Cartola aqui, vou fazer o Cartola. Tem que fazer, né? Veja bem. Deixa eu ver os jogos. Coxi e Santos, Corinthians e Cuiabá, Atlético Mineiro e Bragantino, Bahia e Cruzeiro, Botafogo e Fortaleza, América Mineiro e Atlético Paranaense, São Paulo e Palmeiras, Inter e Vasco da Gama, Flamengo e Grêmio, Goiás e Fluminense. Legal. Tá legal demais. Vambora. Vender todo o time, começar pelo começo, né? O gol de Roger Guedes contra o Cuiabá, né? Tá geral de Roger Guedes contra o Cuiabá? Ou não tá? Tem que tá. Tem que tá, não? Tem que tá. Sem jeito. A questão aqui é uma pica, né, cara? Porque tu vai buscar um atacante do Internacional pra jogar contra o Vasco. Só que, pô, eu não confio tanto assim no ataque do Internacional. O Hulk não joga? O Hulk não joga? De repente um Paulinho, hein? De repente um Paulinho. O Hulk tá suspenso? E o Tiquinho Soares também não joga? Suspenso também. Será que o Germancano vai se reencontrar com as redes? Será que o Queixo Rubro vai fazer gol? Eu vou deixar essa posição de atacante aberta aqui. Eu acho o Wanderson uma boa, cara. O Vasco é ruim, né? Infelizmente. É duro, mas a realidade é essa. Só que o ataque do Internacional também não é um ataque confiável, né? Também não é. Eu vou com o Arrascaeta. Pô, tá jogando pra caralho. Tá voltando a boa forma. Tem tudo pra... Pra fazer mais uma bela pontuação, né? O que mais aqui? Deixa eu ver. 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 Eu queria fechar. O Eduardo Sheik não joga? Ninguém joga no Botafogo? Errou tudo hoje? Pô, mané. Mas... Errou tudo, mas deu assistência, tá ligado? Acho que tem valor, tá ligado? Tem valor. Vou colocar o Alan Patrick, né? Eu acho que ele... Eu sempre coloco o Alan Patrick. Ele nunca vai bem, né? Ele nunca vai bem. Contra o Vasco, existe uma possibilidade de ele ir bem. Vasco, volta a repetir, é ruim. Tem o pacto lá dos caras, né? Tem o pacto dos caras, né? O Léo falou que o Vasco vai jogar bem. Vamos ver. Pô, contra o Goiás, mano. O Goiás não tá bem, né, cara? De repente, alguém do Flu, cara. Um Lima. Lima meia. Ele tem uma regularidade interessante, cara. Eu tô achando que eu vou com o Lima meia. Eu tô achando que eu vou com o Lima meia. O Ganso tá bem interessante também esse ano. Mas, pô, eu vou de Lima, mano. Eu vou de Lima contra o Goiás. E é isso aí, né? Ayrton Lucas. Pô, Ayrton Lucas, ele tá muito valorizado, mano. Mas ele pontuou pra caralho, né? O Grêmio vem completinho? Eu vi ali o Suárez, né? Acho que vem, né? E o Marlon, hein? Vou de Marlon, mano. Vou de Marlon contra o Bahia. O maluco tem 45 desarmes em... Quantos jogos? 9 jogos, irmão. É assombroso. O maluco é assombroso, tá ligado? Bizarro. Por não dúvida, se eu coloco aqui o Ayrton Lucas, mano. O René também pode ser uma boa, né? Será que o Vasco vai fazer gol, mano? Pensando que não, cara. Pensando que não. Fagner. Fagner. Fez 10 pontos aqui. O Cuiabá é o quarto melhor visitante? Ou é o melhor visitante? Ou o Bidu? Biduzada, né? Bidu é bom, hein? 10 desarmes em 6 jogos. Vou colocar o Bidu. Bidu, 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 Bidu. Fagner vai na ponta. Fagner vai na ponta. Isso é interessante, hein? Isso é interessante, hein? Pô, é foda, cara. Uma hora o Corinthians vai voltar a vencer, tá ligado? De novo. Tem que vencer de novo, pô. Se não, como é que é? Vira bagunça? Vai virar bagunça? Qual que é o saldo mais garantido da rodada? É o Inter? Será que é o Inter, mané? Ou é o Galo? Corinthians? Não, Corinthians não, cara. Será que era o Capasso? Vocês não botam o Ferão? Vou colocar o Nino. Vou confiar no Fluminense. Vou colocar o Nino. E vou colocar... Três desarmes só do Jamerson? No Fux. Um desarme também. Que isso, galera? Que que é isso? E o Adrielson, mané? Sete desarmes. Tô achando que eu vou botar o Adrielson. Eu vou botar o Adrielson. Meu time é muito doido, hein? O meu time é muito doido, hein? E eu vou colocar o Aleph Manga contra o Santos. Sou louco? Sou louco? O maluco vai voltar, filho. O maluco vai voltar, pô. O maluco ficou parado há um tempão, pô. Tá ligado? Voltou contra o Palmeiras e fez um gol. Uma puta cagada. Mas não tem jeito. A bola procura o cara. Tá ligado? Agora ele vai voltar a jogar de titular, pô. Ele foi titular contra o Palmeiras? Não foi, pô. Pô, vou botar o Ferro no Aleph Manga, hein? Tô com o Ferro no Aleph Manga, irmão. Aqui é o seguinte. Eu queria colocar o Bento, tá? Mas o Fábio é muito bom aqui também. Mas, porra, tô com muito cara do Flu já. Sei lá. Tô com o Nino já na zaga. Vou dobrar a zaga? Vou dobrar a zaga, mané? E o Perre? Perre. Vou colocar o Perre, do Botafogo. Vou colocar o Perre. E o técnico, eu só tenho dinheiro pra ninguém. Turismo, hein? Lucha, o pô, fechou? Ô, Roger Guedes, você é meu capitão, porra. Ô, Roger Guedes, você é meu capitão, porra. Vou colocar Léo de Garden no gol. No banco, né? Na latera, Jamerson. O Jamerson é bom lateral. Enlouqueci. Bruno Fuchs na zaga. Zaratio. Pô, o Zaratio tá custando seis moedas? E o Pavão? Ou como diria... Lucas Lima? Vou colocar o Lucas Lima. Ou como diria o narrador lá? Pavão. Pavão. O bagulho é o seguinte. Esse aqui é o time dos 150 pontos. Não meteu o Veiga? Não. Mas tudo pode mudar, né? Porque esse time aqui sempre sofre várias alterações. Eu não deveria mexer. Mas eu vou. Eu vou acabar mexendo. Eu vou acabar. Vocês tripudiam muito, mano. Como é que pode? Hoje é express, irmão. É pra não ter papo. Pra não ficar mexendo. Que bagulho é esse? Esse é o time. 56 no máximo. E eu achei que eu tinha amigos aqui, hein? Deixa tu ver quem é quem, né? Eu vou. Eu vou. Eu vou. Obrigado.